Estudiantes, vamos ver na secção de Informação de Fertura e Supportos. Nós não estamos a ouvir números fixos, mas não se eu permiti anteriormente. Números fixos não tem nada, nada, nada mais estudiantes que uma selecção. Se uma selecção de estudiantes não vão aplicar para um estúdio ou para quatro estúdios. Eu vou fazer um pão. Eu vou fazer um pão. Nós temos 10 lugares para estudar aqui. Então, agora chega o momento de aplicar para o estúdio. Então, é uma selecção. É uma selecção a base de pontos. Mas é uma cifra mais melhor. Mas também, só para a base de um teste que é um estúdio ou para estudar um estúdio. Se tem um drama, cultura, talento e etc. Números fixos, você pode aplicar para dois estúdios. Números fixos por ano. Então, três, três outros. Se você vai fazer aqui, você pode aplicar dois anos mais para o estúdio. A deadline para o Números fixos é o estúdio. Está 15 de Januari. Primeiro que o dia 15 de Januari vai ter que fazer. Foi para o mês de Oktober. Quando eu estava com o mês anteriormente, o dia 15 de Januari está o deadline. Isso aqui está em contato com outro estúdio que está mais para o mês de mês. E aí, o dia 15 de Januari sabe que não é deseado. É importante que os dias foram feitos. aceita e números fixos ou estudia que não aplica B. E números fixos não é todo o aprendido, ou também o aprendido, quando a uma escola. O C, é o aprendido em números fixos e na outra escola não. A maioria estudia de números fixos, como medicina, fysiotherapia, psicologia, isso é um exemplo, que estudia de números fixos. Se que não está cantando, minha colega analista tem uma lista de tudo, 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 estudia na outra escola de números fixos e dizia, agora nós aplicamos para a nossa, mira, este também está visado e guiado. Se não tem alguma pergunta ou fazer números fixos, dizmelos, e nos ajudamos com mil amor. Me chamamos, dê a boa atenção e até o próximo dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.